A feira é palco para as principais editoras, livrarias e distribuidoras, nacionais e até internacionais. São mais de 400 estandes com livros diversos de autores do Brasil e do mundo. Muitos clássicos da literatura brasileira chamam a atenção dos visitantes. Esta educadora se surpreendeu ao ficar frente a frente com a primeira edição de Monteiro Lobato, escrita em 1920. E Monteiro Lobato é imortal, ele já morreu há 60 anos e os textos deles estão muito atuais. Apenas dois cliques e a obra mais linda do mundo, a Bíblia Sagrada, aparece na tela do computador. Na Bienal do Livro deste ano, a tecnologia também é destaque. Você tem aqui cinco lentes, dentro dessas cinco lentes você consegue olhar a Bíblia do ponto de vista textual, do ponto de vista cronológico, você consegue navegar pela Bíblia geograficamente, por temas, e também você tem uma sessão de mídias em alta definição que mostram em realidade virtual como que as coisas eram na época de Jesus ou na época dos acontecimentos bíblicos e como eles são hoje em dia. Para os jovens leitores, temas educativos e enciclopédias. Agora, será possível virar Cinderela por apenas alguns minutos? Neste espaço, personagens clássicos ajudam a despertar a imaginação dos pequenos. E a proposta não foi só para os mais novos. Aqui os adultos também viram personagens da literatura. Virar criança de novo é uma delícia, né? Eu entrei, a primeira vez que eu entrei, eu fiquei participando junto com eles, fiquei mexendo com eles e brincando com eles. Na feira, o visitante pode conhecer uma biblioteca móvel. O ônibus adaptado já atendeu mais de 300 mil pessoas em 19 estados. O objetivo deste trabalho é levar a educação a lugares sem acesso à leitura. No ônibus encontramos uma figura inusitada. Com apenas três anos, Pedrinho já se interessa pelos livros. O que está escrito, Pedrinho? Primeiro Natal da Mônica. E aqui? Sete histórias divertidas. Tão pequeno que já sabe o que vai ser quando crescer. Sabido. O livro abre novas janelas para o ser humano. Ajuda a criar histórias sem sair de casa. Prepara a criança de hoje para um futuro cheio de conhecimento. Crianças, lê bastante. Tchau.